Olá, eu sou o Felipe FM, site Atacê Repórter. Já estamos ao vivo aqui direto do Ginásio de Esporte. Daqui a pouquinho vamos estar dando início ao primeiro torneio de vôleibol aqui no nosso município, onde vários municípios da região estará participando. O organizador Júnior está aqui conosco também. Vamos aqui, antes de falar com o Júnior, mostrar aqui nessa panorâmica de como é que está o novo isóquio do espaço também. As pessoas nos acompanhando. Vamos aqui acompanhar a parte interna também do espaço. Vamos ouvir aqui inicialmente o bom dia, nosso amigo Júnior, que está aqui já de prontidão. Como é que está aí os últimos detalhes? Bom dia, Júnior. Bom dia, Jota Cê. Bom dia ao vídeo da São Felipe FM, pelo Facebook, ao vivo. Aqui na correria desse evento, mas que Deus queira, vai dar tudo certo. Os últimos detalhes, já foi ajustado. Quantas equipes realmente estarão participando aí? Irá participar quatro equipes. Conceição Jacuípe, Conceição Domeda, São Felipe e... Já esqueci, é tanta coisa que não dá para lembrar assim. É, e Conceição Domeda já chegou aqui agora. É, e Conceição Domeda já chegou aqui agora. É, e Conceição Domeda, São Felipe, então não precisou quatro equipes. Isso, isso. A previsão para o início do primeiro jogo já está... É, daqui umas nove horas da manhã, a equipe está chegando, vou tomar café. E a gente já está pronto já para isso, para ficar o dia todo aqui. Com quantos jogos aí, esse dia de hoje serão realizados? Para ser uns seis jogos. Seis jogos, até a final. Até a final. Então aproveita essa oportunidade, vamos aí intensificar o convite, né? Para que a galera que está em casa ainda possa... Não, dá tempo de vir, quem está em casa pode vir, pode chegar para torcer, para fazer isso tudo. Mas a gente está aqui de braços abertos e que Deus queira, daqui mais tarde um pouquinho, Eu vou estar com vocês, falando ao vivo, com o JC e com toda a imprensa daqui de São Felipe E dando esse apoio ao esporte. E obrigado ao vinho, é isso aqui que São Felipe precisa, esporte e lazer na cidade. A participação dos amigos Júnior, vamos ouvir também os outros participantes chegando aqui. Tem Chiquinho aqui, Neto também está aqui com a gente. Vamos aqui nessa circulância, né? Mostrando aí o nosso espaço esportivo. Cadê aqui, Chiquinho está ali na... Nos últimos detalhes da estrutura do som também, ali está na organização do som. E vamos aqui acompanhando aí esses últimos detalhes aqui da organização, daqui a pouquinho aí, está recepcionando aí os atletas que chegarão aí da cidade de Conceição do Jacuípe, São Felipe, Conceição da Almeida, estarão aí participando. Tem outra cidade também, agora me fugiu o nome, que está ali do outro lado ali, né? E estará também participando aí deste evento esportivo aqui na cidade de São Felipe. Vamos aqui ouvir o bom dia do nosso amigo Chiquinho, ele que está também aqui dando sua colaboração, né? No processo inicial, principalmente na parte de Locução, ele está sempre aqui narrando aí os fatos e apoiando aí a questão do esporte, ele é corredor de esporte aqui do nosso município. Bom dia, Chiquinho. Bom dia, JC. Bom dia, ouvintes da rádio São Felipe FM. Bom dia a todos aí que nos seguem aí pela... pela live aí do Facebook do nosso amigo JC. É mais um evento importante aqui no nosso município, né? É organizado aí para o nosso amigo, o grande desportista do nosso município, Júnior Árbitro, que vem aí durante quase que um mês, um mês e meio aí para trazer esse evento para o nosso município. Um evento muito importante, né? Que é do vôleibol, ele que está aí resgatando o vôleibol de São Felipe, desde o último evento que a gente teve aqui no nosso município, que foi o Jogo das Amizades, de lá para cá, Júnior vem aí resgatando, né? E a cada dia surgindo outros nomes aí no vôleibol do nosso município. Então, assim, um evento muito importante hoje, com a participação de quatro municípios aí daqui da região e do Vale também. Então, assim, parabenizar ele, né? Em nome da Prefeitura Municipal, em nome do Prefeito Rosário, do novo Secretário de Administração, Álvaro Neiva, parabenizar Júnior, né? Por essa organização aí desse evento, por estar resgatando mais uma modalidade no nosso município de esporte. Estamos aí, JC, na medida do possível para dar essa força aí ao nosso amigo Júnior, né? Hoje eu vou estar aqui ajudando ele na locução aqui, dando minha parcela de contribuição e convidando a todos aí, a todas as pessoas de São Felipe, que venham para o ginásio de esporte, né? Lembrando que hoje é um evento teste, ainda vamos inaugurar o espaço aí para a gente poder disponibilizar para a população estar usando aqui também o espaço. Convidar todos que venham prestigiar aí o vôleibol masculino de São Felipe, que hoje vai estar aqui estreando, definitivo aqui estreando o nosso município, já disputou duas competições fora. A última competição que teve aqui foi o Jogo das Amizades, na verdade foi uma coisa de última hora, mas hoje realmente os meninos vêm aí se preparando já há algum tempo. e venham prestigiar, que vocês vão ver aqui belíssimo jogo de vôleibol masculino. Estamos aqui com algumas participações ali, graças a dias, né? Boa sorte para Júnior aí, equipe do vôleibol de São Felipe, e também o João Santos aí, né? Show de bola, parabéns. Valeu, João, obrigado também, a graça aí pela sua participação aqui, na nossa live no Facebook. Outro ponto, Chiquinho, que estava para me tratar com você aqui, a respeito das modificações que estão aí para acontecer na questão do esporte, inclusive na última sexta-feira, o secretário de administração citava da possibilidade de estar agregando na administração aí a questão do esporte, cultura e lazer do município. Como é que você vê essa questão, dessa possibilidade, dessa iniciativa também? É isso, né? Eu estava até acompanhando pela rádio São Felipe FM, a entrevista do nosso secretário, Alvinho, e já se levantava essa hipótese de, desde quando a antiga secretária de educação saiu, Glória, que o esporte não ficaria agregado à educação, que voltaria para a administração. Eu acho um ponto muito importante, JC, até porque, assim, o esporte, não se tem muito recurso na educação destinado ao esporte amador. Tem um esporte voltado para a educação, né? Que é o esporte escolar, é o esporte para os alunos. Mas para o esporte amador, quando a gente se parte para campeonato municipal, campeonato rural, o vôleibol, como está aqui, os campeonatos de futsal, não se tem esse recurso. Então, é a própria administração que banca esse tipo de evento. Então, o esporte voltando para a administração, vai se ter mais, assim, a gente vai saber qual o parâmetro de recurso que a gente tem para o esporte, até onde a gente pode ir, o que a gente pode estar agregando, buscando de patrocínio junto ao comércio, junto às pessoas do município que quer contribuir com o esporte, para a gente poder, em 2019, a gente poder, quem sabe, fazer logo, fazer um calendário esportivo, né? Com essas competições que a gente já tem vista e outras competições que surgiram. Eu, quando eu soube da notícia, eu gostei de, não do fato de ter saído da educação, o esporte, para vir para a administração. Mas eu acho que, cá na administração, a gente consegue mais recursos para a gente poder fazer os eventos esportivos que o nosso município merece e que tanto almeja. As duas participações daqui, o pessoal chegando através da nossa live no Facebook, também os ouvintes da São Felipe FM, Bel Costa, bom dia, Jota C, parabéns aí, amigo, pelo seu belíssimo trabalho. Valeu, Bel, obrigado pela sua participação, né? Agradecer a participação de Chiquinho, deixando os microfones à sua disposição, algo mais para apresentar, Chiquinho. É isso, Jota C, agradecer a você, né, por estar todos os eventos esportivos, fazendo a cobertura, informando aí a população de São Felipe, tudo o que acontece no esporte em nosso município. Agradecer a Prefeitura Municipal, em nome do Prefeito Rosário, Vice Choquinha, do novo secretário de administração também, que vem aí, chegou, chegou chegando mesmo aí para ajudar o esporte, né, e convidar, reforçar aqui o convite a todos, né, que venham ao ginásio hoje, um belíssimo domingo esportivo que vai acontecer aqui, e parabenizar nosso amigo Júnior pela sua iniciativa aí de resgatar o vôleibol de São Felipe. Pessoal participando aqui com a gente, interagindo, vamos aqui na circulância, minha amiga Jussânia Pinto, né, bom dia, Jota C, Chiquinho, parabéns pela atitude, Deus abençoe vocês, então, o pessoal interagindo aqui com a gente, e o público vai chegar aqui também para prestigiar, e participando aqui com a gente, esse amigo Benilton Santos, ele está aqui, de prontidão também já aí, daqui a pouquinho está contribuindo também aqui com o nosso esporte, vamos ouvir o bom dia também de Benilton aqui, aqui ele se preparando também, daqui a pouquinho a gente está dando esse apoio aqui ao esporte do nosso município, deixa eu ver se ainda dá para a gente se aproximar, bater esse papo também com o Benilton aqui, a galera está chegando, e falar a importância que tem o esporte aqui para o nosso município, vamos ouvir aqui, bom dia, bom dia Benilton. Bom dia Jota C, bom dia ouvintes do blog Jota C Repórter, é importante, de extrema importância Jota C, temos em nossa cidade, o incentivo da população, o incentivo do Ministério Público, incentivar os jovens para estar perto daquilo que é o desejo da família, o desejo, da população, o esporte é algo interessante para trazer bons benefícios ao futuro do nosso país, e hoje nós estamos presenciando esse espetáculo maravilhoso daqui a pouquinho, a presença dos guerreiros do vôlei para fazer essa grande apresentação juntamente com a abertura desta quadra maravilhosa que daqui a pouquinho vai ser inaugurada. O que achou do equipamento esportivo? Foi aquilo da altura do povo de São Felipe? Com certeza, é um presente, é um grande presente para a nossa cidade e isso é algo que vai ficar na história, na história de São Felipe, porque tudo isso é a conquista, é o desejo do povo são felipense. Eu tenho certeza que muitos vão vir aqui presenciar este patrimônio que a cidade de São Felipe receberá um presente maravilhoso que é essa quadra de esporte. E contamos com a presença de tudo, com a presença de todas as famílias para, assim, presenciar esse evento maravilhoso que será realizado daqui a pouquinho aqui em São Felipe. A nossa amiga Jussânia Pinto está aqui interagindo com a gente, dupla abençoada por Deus, profissionais de primeira grandeza, abraço aí a BNJC, a Jussânia interagindo com a gente também aqui. Aproveito e mando um abraço para a galera que estava nos ouvindo da Rádio São Felipe FM, porque o João Massimo também está retransmitindo nosso flash ao vivo, aqui a nossa participação também aqui, direto do ginásio de esporte. Com certeza, um abraço aí para todos os ouvintes da Rádio São Felipe FM 87,9, um abraço também para a nossa querida amiga Jussânia Pinto, que ontem foi o Black Flag, lá do... Sexto e sábado, né? Exatamente, lá foi uma festa maravilhosa, nós estivemos lá também e com certeza um abraço para você, viu Jussânia, seu Francisco também e a toda a equipe aí do produtor, produtos agropecuários e veterinários. Também um abraço para o meu amigo João Massilva, daqui a pouquinho comandando o programa Fusoê Total. Um abraço a todos. Sem interatividade, vamos aqui se encontrar também o meu equinete também está participando aqui com a gente. Chegou aqui uma mensagem, se eu tentar ver se consigo ler aqui essa mensagem aqui, é um pouco grande, mas acho que dá para a gente acompanhar aqui, abriu aqui, deixa eu voltar novamente aqui, ver se consigo abrir aqui, é... Lucinede da Silva Vale, né? Mas o problema do esporte aí não vai para frente o governante da educação física nas escolas e dos grandes jovens, né? Que destaca porque a quadra tem que ser aproveitada para tudo para se destacar aí nos esportes, né? Que é a mensagem aqui, com um pouquinho extensivo, tá meio complicado para ler tudo aqui, mas depois eu vou estar lendo aqui na programação da rádio. Estão chegando também a nossa amiga Gleide chegando aqui para nos ouvir, eu também jogo, vai jogar também, Gleide? Vamos ver, eu vou ver se eu agora aqui também, viu? Ver se você tem essa habilidade toda para participar aqui também do esporte, vamos tentar falar que algum jovem está chegando também aqui, né? Nossa participação aqui ao vivo, direto do ginásio de esporte aqui no nosso município, que ela está aqui na organização, aproveitando para acompanhar os últimos detalhes, vamos aqui na circulância também ver se a gente consegue aí ouvir também, para a gente que estão aqui acompanhando, eita, o pessoal não está mais aqui não, né? Mas vamos aqui aproveitar e mostrando aqui a logística, todo o espaço aqui do ginásio de esporte aqui no nosso município onde hoje recebeu o seu segundo evento teste, vamos ouvir o Neto, Neto Lima está aqui, alô Neto, vamos participar com o Neto também aqui, interagindo aqui com a gente na nossa live no Facebook, inicialmente, vamos ouvir aqui, o bom dia, nosso amigo Neto está aqui também colaborando aí na parte da organização, bom dia Neto. Bom dia JC, bom dia, aos telespectadores do blog JC Radialista, é o primeiro evento de vôlei, né, JC, aqui em São Felipe, primeiro torneio, e é um evento teste também para o ginásio, né, de esporte do município, e a gente está na luta para que a gente possa também, né, fortalecer o esporte no nosso município, e essa iniciativa de, do vôlei São Felipe, ela vem, é, mostrar que as pessoas de São Felipe, elas têm esse, para que o esporte, de fato, ele tenha destaque, não só o vôlei, mas todas as modalidades, nós estamos começando com o vôlei masculino, mas já tem o treinamento também, né, para a equipe feminina, quem quiser até se colocar à disposição, procurar Júnior, o Jaime, para que possa fazer parte do time, né, porque nós estamos precisando de atleta. E esse torneio é importante para a gente, porque mostra a evolução do vôlei São Felipe para o Recôncavo, né, principalmente para São Felipe, porque muita gente não conhece, né, o trabalho do vôlei aqui na cidade. E vem fortalecer ainda mais, também, o objetivo, porque não é apenas o esporte, né, mas tem sempre a questão social, de integração, porque a partir do momento que você coloca as pessoas para participar do vôlei, que sejam inseridas no esporte, ela vai sair da criminalidade, né, ela se aproxima mais do esporte e se afasta da criminalidade. E a gente agradece a você, né, pela sua cobertura, pelo seu apoio sempre nos eventos que acontecem no município, principalmente essa questão de esporte, que você está sempre presente, porque é muito importante para que as pessoas tenham conhecimento do que está acontecendo na cidade, né, que está acontecendo na nossa região. E o blog JC Repórter, ele é de fundamental importância para que o povo São Felipense, né, e toda a região tenha conhecimento do que está acontecendo no nosso município. Você falou do público feminino participar, a Glade também, eu também jogo, não sei se você ainda está participando do time de vôleibol feminino, mas quem joga também, a Glade aí, participando aqui com a gente. E em relação à questão do equipamento, qual avaliação que você faz, como eu falei com o Benito ali, é o ente da altura do povo de São Felipe, esse equipamento esportivo? Sim, sim, JC. Acho que ainda tem algumas coisas ainda a melhorar, mas atende a necessidade do povo de São Felipe. Eu espero que não seja o único, mas que venha mais, porque a partir do momento que existe um equipamento à disposição da população, esse equipamento, ele vai ser usado, ele vai trazer mais pessoas, outros tipos de esporte. E o espaço, ele vai ficar pequeno de alguma forma, porque ele vai passar a ser ocupado. então a gente espera que além desse equipamento que vai ser disponibilizado para a população de São Felipe, que venha outros, como eu tenho a quadra do Médici, a quadra do próprio Luiz Eduardo, né, que venha também a reforma da quadra de frente ao estádio, também que é aproveitada, sempre aproveitada. Então a partir desse momento, a população, ela vai começar a entender a necessidade do esporte, e o bem que o esporte faz para as pessoas. E isso faz necessário também aquela questão que o estado realmente cresceu e em cada país tem um equipamento esportivo para poder ajudar a desenvolver o esporte e a comunidade também, né? Com certeza. Não concentrar, né, JC? Não ficar concentrado apenas em um lugar, mas sim a gente colocar todas as modalidades em todos os lugares. Até porque as escolas mesmo, elas podem criar um plano de incentivo para o esporte, formando time de futebol, de handebol, de basquete, de vôlei, de futebol, futebol de salão, que é o futsal, para poder, com que as crianças hoje, elas tenham uma mentalidade diferente do esporte, não por praticar apenas, ah, eu vou ali, bater um barbo, vou ali jogar um vôlei, não, mas a transformação que isso pode trazer na vida de cada um. A participação direta, que eu queria tirar o seu microfone, precisamos intensificar o convite para que o povo venha presidir esse momento. Então, a gente aproveita a oportunidade, né, do blog JC Repórter e convida você que está nos assistindo nesse momento e que você venha participar desse evento. Nós estamos esperando as equipes, né, das outras cidades chegarem e vocês venham para cá, venham para cá porque vai ser um evento muito bom e a gente conta com o apoio de vocês. O vôlei São Felipe conta com o apoio de vocês. A torcida de vocês vai nos ajudar na quadra. Muito bem, a participação do amigo Neto interagindo aqui nos primeiros momentos aqui direto do ginásio de esporte ao vivo, você acompanhando também aí através do São Felipe FM. Aquele abraço. Vamos começar aqui com o gerente de convênio, ele que teve que estar na passada aí visitando, acompanhando os ajustes finais e nesse momento aqui vem aí a estrela rapaziada aqui do vôleibol. Bom dia, Miguel. Bom dia, amigos da São Felipe FM, do blog AJC, do pessoal que faz comunicação em São Felipe. É um prazer enorme estar vendo o sonho de alguns jovens sendo concretizados com essa praça esportiva tão brilhante que ficou depois de concluída. Eu acredito que esse espaço por ser polivalente vai permitir várias alternativas de esporte como o vôlei que está acontecendo nesse momento e Deus nos abençoe para que nos próximos meses tenhamos mais inaugurações pertinentes à área do esporte. A previsão depois do pré-teste, dois testes foram realizados agora com esse segundo aqui, agora já tem uma definição de quando será realizada a inauguração desse equipamento, Miguel? Olha, isso vai ser agendado pelo secretário Álvaro Neiva em comum acordo com o prefeito, mas agora pra frente qualquer dado que eles resolverem fazer a opção para a presença de algumas autoridades, isso aí vai ficar a critério deles e eu acho que não vai demorar muito para que isso seja concretizado, não. Isso surpreende essa questão dessa iniciativa da rapaziada do esporte que ela está realmente se intensificando e várias modalidades já sendo iniciadas aqui a partir do momento que se realizou o Jogo das Amizades e que esse equipamento também está dando disponível para o povo. Quando nós fizemos aquele evento teste o ano passado, ali já gerou uma expectativa enorme e ansiedade por parte dos jovens que queria todo instante a conclusão, mas algumas burocracias impediram que acontecesse num tempo mais curto. Mas graças a Deus a fruta está no tempo certo. Agradecer aqui a Miguel deixar os microfones à sua disposição aí algo mais que você está, Miguel? Agradecer a vocês que fazem a imprensa de São Felipe e sempre estou à disposição de vocês e um abraço para todos. Muito obrigado, hein? A participação aí do gerente de convênio aqui do nosso município interagindo aqui nesse primeiro momento aqui onde está centralizado o primeiro torneio de vôleibol aqui no município de São Felipe. Estamos aqui no São Miguel da galera do vôleibol está sendo um grande em realizar esse evento e a prefeitura agora pegando fôlego em relação ao apoio ao desporto. Então é senha de bater palmas a galera do vôleibol e que essa iniciativa venha também no feminino, venha no futsal, basquete e tal, outras modalidades que aqui em São Felipe tenha. E é um grande levante que está sendo feito. teve aqueles jogos anteriores no início do ano e agora fechando o ano com um torneio desse de vôleibol com várias equipes da região. Você vê a questão do fortalecimento a nível de região se sentindo na região aí. Tem os jogos das amizades, jogos da integração e outras competições também surgindo. É uma dificuldade que nós tínhamos de ter visualização há tempos atrás. É exemplo do futebol que até hoje enfrenta esses obstáculos. Não seria a questão do esporte de quadra ganhando essa proporção? É, por sinal, Ricardo, por favor, ele que é um dos organizadores dos Jogos Abertos da Integração. Ele e nosso amigo Genaldo que são organizadores. Foram quatro etapas realizadas no Vale de Crisá e na região sudoeste no qual nosso amigo Ricardo que é de Laje, eu sou de Santo Antônio e Constituição do Almeida. Estou dividido entre as duas cidades. E agora São Felipe, né? Agora São Felipe também. Três cidades. O meu coração é grande. e nosso amigo Ricardo, ele que é coordenador dos Jogos, pode falar algo mais sobre os Jogos Abertos da Integração com relação a esse ano que já se teve, né? A última etapa foi em Birataya e o próximo ano. Vai, Ricardo, com você aí agora. Vamos ouvir também um bom dia, Ricardo, e principalmente um fator de motivação aí de ter essa iniciativa de criar aí os Jogos da Integração. Bom dia, Ricardo. Bom dia, bom dia aos amigos ouvintes. Bem, nós, como prepulsores aí dos Jogos Abertos da Integração, assim como o Reinaldo, né? Nosso amigo Geraldo também, de São Domingos Jesus da Asta. E nós pensamos em fazer uma estruturação, uma remodelação nova de uns Jogos no interior da Bahia. Baixo Sul, do Recôncavo, para o Vale do Digriçá. E isso vem tomando uma proporção muito grande. Esse primeiro ano, que foi todo o Vale do Digriçá, nós fizemos quatro etapas desses jogos, entre basquete, voleibol, handball, futebol de salão, isso masculino e feminino. Então, esses Jogos Abertos da Integração foi para difundir o esporte. E, ao meu ver, eu acho que onde passou, deixou o legado. São quadras pintadas, são novos adeptos jogando, são pessoas novas participando dessas novas modalidades, inclusive como São Felipe, com o nosso amigo Júnior, que participou também em algumas etapas. E hoje, vai estar sediando aqui uma etapa de voleibol. Então, isso é muito bom para a cidade, isso engrandece o esporte da cidade, isso engrandece o nome da população e da gestão do município. É isso que traz o legado para cada cidade, além do pessoal vir, contribuir, gastar, deixar os recursos na cidade. E se dá um retorno dessa maneira os jogos quando se influencia diante do esporte de quadra. Como é que está essa questão da proclamação para 2019 do Jogo da Integração? Nós estamos já pensando nos bastidores algumas situações para ano que vem, porque há algumas propostas para organizar lá, alguns jogos do lado de Iquié, lá do sul da Bahia, Itapetinho, o pessoal está entrando em contato com o pessoal. Além de tudo, a gente está vendo uma situação para ver esse lado do recôncavo. Trazer, então, as prefeituras que pretendem e querem futuramente trazer esses jogos com todo o aparato de estrutura, já que quando você contrata a AGR para organizar, ela vem com todo o pessoal da arbitragem, traz a federação, traz um pessoal para organizar o campeonato em si, proporciona os troféus, tem premiação com bola, troféu de primeira qualidade, de acrílico, premia atletas, em cada partida premia o atleta destaque, então, tudo isso é por conta da AGR, que faz esse papel. E a prefeitura entra com a logística em termos de estrutural, em termos de alimentação para os atletas. Então, o custo é muito baixo para um retorno muito grande para o município. É isso que a gente faz do esporte, mas pensando no social, na integração no social, porque a gente vê muito hoje, muito esporte voltado mais para o termo lucrativo e o pensamento não é esse da gente. Agradeço a sua participação aqui com a gente, está no microfone da rádio e o site sempre à disposição. Algo mais a acrescentar? É muito bom saber que o esporte tem essa parceria. Onde a gente vem passando, o esporte tem essa parceria. É isso que difunde o esporte na região. Porque sem a rádio, sem o meio de comunicação, tudo que se faz não chegaria às casas das pessoas. Então, é bom você estar bem informado e queria parabenizar a gestão por essa iniciativa aqui. Muito obrigado. Agradecer a você que está acompanhando também sou da comunicação. Esse cara fala demais, rapaz. Mas é um amigão. Mas agradecer a prefeitura em si, entendeu? O meu amigo Alvinho, amigo de longas datas, que é o atual secretário de administração, né? Então, Alvinho ali na frente, ele também é linkado ao do esporte. A coisa vai melhorar aqui. Eu vou cobrar de você, viu, porra? Oi, perdão. A participação do seu amigo Tonho Simões aqui também com a gente. Vamos falar aqui com o Fernando, ela que é árbitro, e tem sobre a participação também, a cidade de São Felipe, Falando um pouquinho da arbitragem, principalmente a participação feminina na arbitragem. Bom dia, Fernando. Bom dia. Mas, olha assim, esses eventos só fazem engrandecer, né? Os interiores que existem uma necessidade muito grande de valorização na área do esporte e o vôleibol precisa ser valorizado e o interior é de onde surgem os eventos maiores. Vem daqui, né? O que motivou essa iniciativa? Você entrou no campo da arbitragem? Na verdade, assim, eu gosto, eu já jogava vôlei e aí passei para a arbitragem. Conheço os meninos daqui, conheço o pessoal, o Ricardo, os meninos da federação, e eles me fazem um convite para poder vir para cá, para a cidade, para poder fazer os eventos. Essa questão, a gente tem discutido, até com o Ricardo, que é pouco distante, a questão do nível do vôleibol na nossa região, você que se acompanha direto na questão da arbitragem, tem visto a questão do processo de evolução na questão do vôleibol? Precisa ter essa evolução, na realidade. A gente teve um período muito bom na área de esporte, mas com o passar do tempo as coisas foram diminuindo, a gente não teve renovação no esporte e agora com a vinda desses interiores, começando a fazer essas competições, só faz alavancar o esporte nosso, que precisa, né? Agradecer aqui a Fernanda, já no seu microfone de sua disposição, algo mais acrescentado, que é sua mensagem para a juventude, que eu posso se motivar e participar mais do esporte também. Venham praticar esporte, esporte é saúde. Meu amigo Léo Dias, também sempre prestigiando a questão do vôleibol, participando de forma mais intensiva, e hoje, a realização, primeiro torneio, que é participar por fora, agora é em casa, como é que está a questão da cidade, da maestrinha em casa, Léo? Bom dia. Bom dia, Jota Zê, bom dia aos ouvintes da São Felipe FM, a expectativa é enorme, né? A gente sempre participou fora dos campeonatos, e aí, em junho, tinha conversado com a gente, e aí, dando essa oportunidade para o nosso município, né? Para trazer mais uma modalidade aí para todos nós, e a expectativa é a maior possível, né? A gente veio treinando depois de Milagres, que a gente fez uma boa campanha também lá em Milagres, e hoje, esperar ver o que vai acontecer, né? Os times estão aí, mas a gente também vem lutando duro aí, todo mundo, das outras vezes a gente jogou um pouco desfocado, mas hoje, pelo menos, está todo mundo, e está todo mundo bem fisicamente. Fala um pouquinho essa questão do treinamento, na última quinta-feira, foi GG e Daniel falando um pouquinho do trabalho, mas essa intensificação dos treinamentos, como você falou, eu observei no último domingo, você trabalha também na base da areia, isso tem fortalecido também a questão da parte física também, Léo? Exatamente, como você disse, a gente esteve lá na areia, lá em Nani, também agradecer a Nani também pela ajuda, vem contribuindo para a gente, para o nosso vôlei, a gente está treinando lá, geralmente aos domingos, você também estava lá, a gente também conversou, e assim, em relação ao preparo físico, já deu até uma melhorada, eu principalmente, já consegui mais, ter mais mobilidade na quadra, até pela questão da areia, que a areia, como a areia, puxa bastante, então, a gente tem mais um condicionamento melhor, a gente tem dois preparadores físicos, André Jaime e GG, que também auxiliam a gente nessa preparação. A expectativa para hoje, você consegue visualizar, dentro dos preparados que foram feitos, durante esse período, após a integração, hoje, quem sabe, ia avançar um pouquinho mais nessa competição? Com certeza, com certeza, JC, a gente está lutando aí, para chegar, vamos dizer, na semifinal, né, nosso time, por ser um time tão novo, em relação aos outros times, que já tem mais, já tem um período maior de preparação, mas é como o Batata mesmo fala, né, jogo é jogo, hoje pode, algum time não está bem, e a gente está melhor ainda, e quem sabe, está tendo essas vitórias aí, e trazendo, pelo menos, algum, o terceiro, o segundo lugar, na medalha, para São Felipe, né, que já é um grande passo para a gente. A nossa participação aqui, hoje pela manhã, quando chegamos logo daqui ao vivo, e algumas mulheres interagindo, inclusive a Glete Santana, falando assim, ó, também quero participar, gosto muito do vôleibol, e quero ter essa oportunidade, a parte do time feminino também, já está começando já, a gente tem esse trabalho também, Léo? Já sim, já sim, André Jaime está mais à frente, com o time feminino, só lembrando que é de seis às sete, lá no Francisco Guedes, né, depois que quando inaugurar, que aqui é um, é um, um evento teste, que a gente está fazendo o último evento teste, antes da, da inauguração do ginásio, mas, é, já iniciou também, esse preparativo com o feminino, está tendo várias meninas procurando, e pessoas assim, que já tem um pouquinho de certa idade também, já está procurando, que a gente vê, a gente, que como a gente vai para fora, a gente vê alguns times, que tem pessoas com mais de 30 anos, então, isso é muito bom a gente ver, e tem o pessoal aqui, que também, a procura está bastante, então, quem quiser, dia de segunda a sexta, lá no Francisco Guedes, das seis às sete horas, com o time feminino, então, a gente está vendo aí, agregando, né, o masculino e o feminino, a gente está um pouco mais à frente, porque já tem mais, um tempo maior de trabalho, mas, o feminino também, já está sendo bem preparado, já está começando, bem, tranquilo, para poder, futuramente, também, estar viajando com a gente, para participar das outras competições. Agradecer aqui a Léo, daqui a sempre que eu fui da rádio, o site aí, Léo, como vai, que você vai? Valeu, JC, agradeço a presença de você, dos outros radialistas que estão aqui, e que, chamar também o pessoal, né, que a gente vai, estava marcado para oito, mas só que os times atrasaram um pouquinho, até pelo café da manhã, lá no Presidente Médici, e a gente convocar a população, hoje, né, o domingo, e aí, para prestigiar mais um evento aqui, no nosso município. Certo? Faz bastante amigo Léo aqui com a gente, vamos ouvir também o Léo Jaime, que está aqui, na expectativa aqui, de começar a questão dos jogos, e falar com a galera aqui, também está aqui, prestigiando esse momento. Cadê o Fadois? É, ele já está aqui de uniforme, vou falar aqui com o nosso amigo, ele que estava no futsal, agora também estreando aí, no participando do vôleibol, como é que, o que é que mudou realmente aí, na questão dessa aderência, outra modalidade esportiva? Bom dia. Não, bom dia, a aderência é normal, entendeu? Já jogava vôlei na escola, e, sempre gostei do vôlei, e, e com a motivação da galera, achando a galera, que gosta de jogar vôlei, foi fundamental. Fala um pouquinho, sobre a participação de vocês, dentro do jogo da integração, ou isso, trouxe alguma ultimatoriedade, para esse torneio aqui em casa, se apresentar também ao público local? Sobre o jogo da integração, a gente foi como, como iniciante, começando, é, com, menos de quatro meses, de formação de grupo, a gente foi para a integração, não foi o que a gente esperava, mas, a gente, pelo menos, conquistou, um, um, conquistou, um lugar que a gente, que a gente, não, não esperava, mas, não bota lá, não bota lá, é ao vivo, é ao vivo, não é? Não era o lugar que a gente esperava, mas, é, mas foi, foi, foi com força de vontade, a gente conquistou, pelo menos, um, um lugar, e uma motivação, para a gente continuar. Agradecer a sua participação aí, né, e, intensificar o convite, para o pessoal vir participar daqui a pouquinho, nessa interaginação aqui, o, o, Daniel teve lá na rádio, também o nosso amigo, GG, vamos estar participando também com eles aqui, né, falando aí, após a participação deles, e hoje, essa preparação, como é que está o ano para a estreia? Bom dia, GG. Bom dia, JC, bom dia, telespectadores do blog, São Felipe, é, JC Repórter, estamos aqui, né, na expectativa, né, para, até o início da nossa, da nossa partida, e, vamos em frente. Daniel também está aqui, está motivado para onde, Bom dia, Carlinhos, bom dia a todos, bom dia a todos, então, estou motivado, primeira vez aqui na cidade, a expectativa está alta, vamos tentar corresponder ao máximo aí. Participação já aqui nos torcedores também, nosso amigo Kiko também aqui prestigiando, né, ele que gosta, é um monte do esporte também, joga muito futebol, e hoje aqui, aporreta também o vôleibol, né, bom dia, Kiko. Bom dia, JC, bom dia, Felipe, eu estou muito feliz, satisfeito, em ver essa nova, nova galera, esse povo novo aqui, voltando, no esporte de antigamente, que há mais de 20 anos, havia parado na cidade. É, só tenho a agradecer, a, a Júnior, por esse incentivo maravilhoso, para botar esses jovens novamente, no esporte, e é isso aí, um abraço a todos, bom dia para você também. participando com a gente, aqui participando com a gente, vamos interagindo, né, chegando aqui, Danila, ela que é presidente do Conselho de Saúde, gosta do esporte, também participando aí, hoje aqui, prestigiando o vôleibol, vamos ouvir também um bom dia, sua amiga Danila, aqui com a gente, bom dia Danila. E aí, tudo bom, bom dia, é um evento aqui, muito importante, né, para a sociedade, vai vir cidade de fora, e vai ser bem interessante, o nosso município. A iniciativa, algumas pessoas, do público feminino, já citando a interesse também, que é participado, não só do vôlei, mas futsal também, você se interessa também, na questão do esporte, em cima de quadra? Rapaz, não tenho muito jeito, com esporte não, né, mas, incentivo que, quem tem interesse, de participar, não tenho muita agilidade, com essa parte, desses jogos, mas, acho interessante, quem participa. Importante, para a saúde, né? Muito importante. Aqui, também, com o professor Igor, também, participando do primeiro torneio, de vôleibol, aqui em São Felipe, toda a importância que tem, e esse trabalho, há quanto tempo, vem realizado, com o São Dormeiro também. Bom dia, professor. Bom dia, bom dia, J.C., não é isso? O vôleibol, já tem, em Constituição Dormeiro, há mais de 10 anos, entendeu? Nós também, estamos tentando resgatar, o vôleibol, em Constituição Dormeiro, porque está sendo esquecido, porque esqueceram, por causa de outros esportes. Então, o vôleibol, é muito importante, juntamente com o basquete, também, que a gente também, tem que resgatar, entendeu? E eu gostaria de parabenizar, a Júnior, e toda a sua equipe, por também, estar resgatando, esse gol aqui, na cidade de São Felipe. Em relação, a esses momentos de iniciar, como é que você tem visto, a questão do nível técnico, a preparação física, o vídeo também mesmo, para estrear um torneio como esse? Com certeza, com certeza, inclusive, a gente que está de fora aqui, já estamos analisando, entendeu? O adversário que a gente vai pegar, que a gente acredita, que a gente pegue quem perca, para poder disputar a final, aí a gente está estudando, mas o pessoal está, está bem disputado aí, viu? A gente não sabe nem quem vai ser o vitorioso ainda, mas com certeza, vocês também estão sendo para o São Felipe, né? Para, que chegue na final, com certeza. Eu estava gostando do Ricardo, há poucos instantes, ele que é organizador do jogo, da integração, e fala da importância que tem, esse tipo de evento, essa ligação entre o Recon, com os municípios e o Vizinho, principalmente, do fortalecimento dessas modalidades esportivas, que, como você falou, está sendo esquecida, né? Ao longo do tempo, principalmente a questão do poder público, poder realmente estar investindo um pouco mais na questão do esporte. Que tipo de mensagem que você deixa, Igor, nesse momento que está ressurgindo aí, essas atividades esportivas, voltadas principalmente para o futebol de quadra, o esporte de quadra? A mensagem que eu deixo é que, a juventude de hoje, precisa conhecer o maior desse esporte. Estão esquecendo o esporte, por redes sociais, entendeu? Então, esporte é vida, esporte é saúde, então, que todos venham participar, possa ser do vôlei, do futsal, do basquete, seja lá o que for. Agora, a mensagem que eu deixo é que venha participar do esporte. O esporte é lindo, é maravilhoso, e 100% saúde. Além de ser de esporte, isso também interage na parte cultural, da música, da dança também. Fala um pouco sobre essas atividades, paralelas que você realiza além do esporte. Eu sou músico, entendeu? Nas horas vagas, eu trabalho como professor de educação física também, em escolas, e quando tem alguns eventos, a gente trabalha em ligações, faz qualquer coisa assim, sempre movimentando, sempre movimentando. Então, trabalho com teatro também, então a cultura em si, graças a Deus, eu gosto muito da cultura, esporte, eu estou envolvido em tudo nisso aí, o que precisar, estamos juntos. A participação desse amigo, professor Igor, aqui com a gente, essa interatividade, vamos tentar falar também com as pessoas, tem o Dr. Rodrigo que chegou aqui também, vamos tentar falar com ele aqui, a respeito dessa participação aqui no torneio, de vôleibol aqui na cidade de São Felipe, ele que está sempre participando, e interagindo, juntamente com o Jami, o Jami que está aqui participando, vamos ouvir aqui também, o bom dia Dr. Rodrigo, ele que está sempre interagindo no esporte, e participando aqui com a gente também. Bom dia Dr. Rodrigo, com a importância que tem, e ver também o esporte de São Felipe, que são do vôleibol, que é um esporte que o senhor Adére, que gosta, tem essa primeira iniciativa, nesse primeiro torneio. Bom dia. Bom dia JC, estamos aqui prestigiando o esporte, São Felipe, Almeida, Sapeaçu, jovens que gostam do esporte, e é para estar aqui, como eu disse antes, é melhor estar aqui fazendo esporte, do que estar fazendo coisas erradas aí fora, esporte é vida, é saúde, então vamos praticar. Vai jogar também hoje? Vamos, vamos brincar um pouquinho. Eu sempre passei com o pessoal da Constituição do Almeida, na Madalena, na Mombás, sempre treinando ali, como é que está também a questão do preparo, a gente está bem para poder participar de uma competição, hoje é um torneio estreando, quem sabe também participando com a equipe de São Felipe, em algumas competições a nível de adião. Isso, a vida é corrida minha, é plantão, é trabalhando muito, mas aos pouquinhos estou voltando, retornando. O preparo, estamos aos pouquinhos voltando ao normal. A participação do doutor Rodrigo, agradecer aí, deixar o nosso microfone aí, algo mais acrescentar, doutor. Não, estamos aqui, venham prestigiar o vôlei de São Felipe, que está crescendo muito, obrigado aqui pela, pela quadra, está muito bonito, e venham, venham prestigiar o esporte. A Jamila também está aqui com a gente, ela sempre participa dos movimentos, aqui no nosso município, e no esporte, ela tem sempre interagido, e buscando também, esse fortalecimento do esporte feminino, como é que tem visto a participação do feminino também. Bom dia, Jamila. Bom dia, Jada Fê, bom dia, Ben. É importante, né, e até também o futebol feminino, o futsal feminino, mas por alguns, alguns, acho que alguns problemas, nem em relação à liberação, mas logo, logo, elas disseram que vai acontecer o campeonato, mas lógico, é importantíssimo, a gente prestigiar o evento, agradecer a Júnior, a Chiquinho, e todos os envolvidos, as secretarias, porque o esporte é fundamental, de uma construção cultural, de incentivo à juventude, então, é bacana ver o ginásio, e espero que as outras quadras, logo, logo, sejam inauguradas, para que a gente incentive, os adolescentes, toda a população em si, a melhor idade, eu também, que estou um pouco distante, na questão dos exercícios físicos, mas vamos lá, é um incentivo também, para que a gente participe, mas principalmente, para uma construção cultural, social, e psicológico, o esporte é importantíssimo, para isso. A participação de Amir, aqui com a gente, interagindo, trazendo a sua opinião, também, em relação à questão, do esporte, aqui no nosso município, a qualquer momento, voltamos com mais participações, trazendo mais flechas ao vivo, direto do ginásio esporte, a gente está acontecendo, o primeiro torneio, de vôleibol, aqui no nosso município,